Bom família, hoje eu vou tá fazendo uma coisa bem legal aqui no Anime Destiny, que no caso é em busca do meu primeiro personagem secreto aqui dentro do jogo, lá no novo evento, tá bom? Vem o evento aqui de Summer Event, inclusive a gente vai conseguir o nosso personagem secreto lá, tá? Só que antes eu quero mostrar um pouquinho da nossa evolução aqui no jogo, e em primeiro lugar aqui no mapa de Demon Slayer, tá? Que é o penúltimo mapa, porque eu ainda tô aqui, eu liberei o último mundo, liberei, porém eu não tô com tanta força assim, E a gente precisa completar aqui ó, a quest do Musain, na real eu acho que eu tô com força sim hein, eu acho que eu tô com força sim, não, eu acho que vai demorar um pouco, ainda demora, nossa demora muito cara, tipo muito mesmo, a gente precisa de SX, pelo menos um SX pra gente conseguir derrotar ele aqui, então eu não vou ficar aqui muito tempo não, porque se eu não me engano, a nova ilha é uma das ilhas mais fortes aqui no jogo, e com certeza o secreto também, tá? Por isso que eu vou atrás, e já que a gente farmou bastante, a gente pode vir aqui comprar nova espada, tá? Eu tô em busca de pegar uma espada melhor, porque olha só, a gente só pega espada ruim, olha isso aqui, 21%, é, 21% na real, é, é uma espadinha legal, ou, ou, que espada é essa daqui? Lance Sword, ela é boa, eu acho, não né não, eu já tinha ela, Spine, a Saber, nossa cara, a gente, eu pensei que eu tinha pegado uma espada muito boa, ah, tem como excluir? Hum, legal, viu? Legal, vamos dar a equipe bash aqui, esse daqui é o melhor, multiplicador de 3, ah, e eu vou excluir as outras aqui, ó, já que a gente não vai precisar, tá? E a gente aproveita e exclui mais aqui, essa daqui eu vou deixar por enquanto, e a gente pode dar mais 4 giros, inclusive a gente pegou a Saber, pegamos a Lancer novamente, e por último pegamos a Saber de novo, é, a gente teve azar. Olha só, a gente só tá tendo azar aqui dentro do jogo, né? Ó, deixa eu dar um fuse aqui, será que tem como? De confirmar? Não, a gente precisa de mais 4 espadas e evoluir 1 estrela, pelo que eu percebi. Resumindo tudo, a gente não vai conseguir. Eu entrei aqui na ilha do evento, e tem uma coisa legal aqui, que é a Golden Machine, Golden Machine pra gente fazer um personagem gold, e olha só, eu joguei um pouquinho, Eu upei, inclusive, esse personagem mítico, normalzinho, dá 23k de energia, só pra vocês terem noção o quanto isso é absurdo. E eu tô pegando outros aqui, e também estou upando, só que antes, eu tava farmando o que? Eu tava farmando aqui, ó, eu tava farmando o Kakashi, pra gente finalmente conseguir muito, né, tipo, cara, esqueci o nome disso aqui, Concha, concha, é isso, tava conseguindo muita concha aqui, pra gente conseguir ficar a noite girando, pra ver se a gente vai conseguir pegar o Secret. E uma coisa que eu quero mostrar pra vocês é o autofuse do jogo, que tem muita gente que fica perdida. Então é o seguinte, vocês vão colocar aqui, ó, pra selecionar o personagem que vocês querem fundir, no caso esse aqui, ó, level 6, pra ele usar todos os outros personagens de comida, Você precisa fazer o que? Clicar aqui, tá? No ícone, esse ícone aqui que eu tô mostrando pra vocês, vocês têm que clicar nele, que é o ícone pra você selecionar o personagem que você quer. Então, a gente é só ficar clicando nos personagens que a gente vai querer, beleza? Eu vou querer somente esses daqui por enquanto, e é somente isso que você vai precisar fazer, tá bom? Pra quem se pergunta, é basicamente isso. Mas tem uma coisa que eu também quero fazer, que é ativar essa porção de luck. Infelizmente, eu só tenho essa daqui de 15 minutos, só que ela já ajuda, tá? 15 minutinhos aqui, a gente girando, tudo mais. Ah, inclusive, deixa eu mostrar pra vocês as horas de jogo, né? Eu tô com 9 horas de jogo, tá? 9 horas e 40 minutos. E eu tô ansioso pra saber quantas horas eu vou ficar aqui girando, pra ver se a gente consegue pegar o nosso primeiro secreto. Então é isso, boa noite. Pessoal, vocês não vão acreditar nessa belezinha que a gente acabou de conseguir, cara. Acabou também não, tá? Eu tava me preparando pra ir dormir, e a gente conseguiu pegar o secreto, o secreto Escanor. Olha isso daqui, 3.60k. Mano do céu, calma. Calma lá. Vou tirar esse personagem, eu quero muito pra esse Escanor, tá? Eu não parece tão feliz, é porque eu ainda tô com sono, tá? Me desculpa. Mas se a gente for olhar aqui no chat, olha só, a gente não demorou muito, a gente pegou tipo 2 míticos e a gente pegou o secreto, o Escanor. A gente pegou o Escanor, cara. Simplesmente o personagem secreto. Inclusive a gente coletou alguma coisa aqui? Bom, não sei. Mas olha só, já tá aqui 11 horas. 11 horas, tá bom? De jogo. 11 horas. Aqui ó, bagzinha. Beleza? A gente, cara, eu não tô acreditando, a gente pegou o Escanor. Deixa eu já colocar um cadeadinho nele aqui. E cara, a gente realmente, a gente tem o Escanor. Nossa, que legal, cara. A gente ia ter um Escanor, e falta muito pra gente ir ali ainda. Mas a gente já garantiu o nosso primeiro secreto, eu queria equipar eles. Equipei ele? Equipei ele. Nossa, o Escanor aqui tá insano. O Escanor aqui no jogo tá insano. e isso daqui eu achei massa. Cara, ele tá massa. Ele tá com o Machado Rita. Nossa, e com D1 ainda. Não, esse Escanorzinho aqui ficou massa. Ficou muito top ele. Inclusive meus outros personagens, eu vou deixar pegando bastante personagem mítico aqui, tá? Eu não quero nem ver. Inclusive, a gente não tem mais porção pra gente tá usando. Vou deixar aqui pra gente gastar tudo que a gente tem, tá? Porque eu confio que a gente pegando o mais secreto aqui, dá pra gente evoluir, inclusive, o nosso Escanor pro Shine. Pra ele ficar mais bolado. Então, novamente, boa noite. Eu acabei ficando muito tempo. E o legal disso tudo é que a gente completou aqui mais uma conquista de tempo. Então a gente ganhou mais 5% de like. E eu já tô com cerca de um dia e duas horas. Porque eu acabei deixando mais tempo a gente girando. Pra fazer um videozão legal. E pelo menos um secreto aqui a gente já garantiu. Vamos ver se a gente conseguiu pegar outro. Porque eu acabei saindo e resetando o servidor. Então eu não vi e não faço ideia se a gente pegou. E eu acabei perguntando o Lane. E o jogo, tipo, se eu não me engano, é 0,001% de chance de conseguir o secreto. Só pra vocês terem noção. É muito difícil. Então, toma. Eu acho que a gente não pegou outro Escanor. Eu não vou mentir, cara. Não vou mentir. Acredito eu que é. A gente não pegou outro Escanor. Cara, é muito difícil. Eu tenho um amigo meu aqui. Que ele não conseguiu. Ele joga mais tempo do que eu. E é mais forte do que eu. E ainda não conseguiu o secreto. É por isso que eu, tipo, já tava com essa mentalidade. Que eu não ia conseguir pegar outro. Só que, pelo menos, um a gente conseguiu, né? E uma coisa que eu quero fazer. É os personagens mais fortes do jogo. E por isso que eu peguei Mítico, né? O secreto. Eu acho que esse daqui é o secreto mais forte do jogo. Não tenho tanta certeza. E a coisa que a gente pode fazer. É shine no meu personagem. Então, a gente consegue colocar eles todos shine. Esse daqui tá o quê? 47 mil. Eu vou fazer isso com todos, tá? Vou fazer isso com todos. Beleza, shine. Esse daqui shine também. Esse daqui shine também. Esse daqui eu acho que falta ele shine. Beleza, falta algum shine? Cara, faltava o meu Escanor, né? Só que, pelo que eu vi, não precisa ter nenhum shine. Eu acho que eu vou fazer mais, cara. Eu acho que eu posso equipar mais personagem. Em alguma conquista, talvez. Essa dungeon. Mais um champion. Eu acho que a gente pode. Então, eu já vou deixar pronta aqui, ó. Beleza? Pronto. Eu fiz alguns personagens em shine aqui a mais. Só pra gente ter a mais mesmo. E nesse mundo aqui, tem essa máquina aqui. Golden. Inclusive, a gente pode, tipo, pegar nossos personagens. Pra transformar ele. Ah, precisa de shine. Ah, moleque. Beleza, beleza. Eu vou fazer todos shine. Todos, todos, todos shine. Eu não tô nem aí mais. Todos os personagens aqui, agora que eu vou fazer. Vão ser todos shine. Por quê? Aquela máquina precisa. E é uma máquina muito boa. E eu não tô brincando. Tipo, muito boa mesmo. Bom, consegui transformar todos os meus personagens. Inclusive, eu vou deletar esses personagens aqui que eu não vou estar usando. Beleza? E eu fiz todos os shine. Eu só espero que a gente consiga fazer o nosso personagenzinho aqui, Golden. Do jeito que eu tô querendo. Aqui, ó. Golden. Vamos lá. Vamos começar por esse daqui. Eu acho que são... Ah, são só dois personagens? Ah, beleza. Ó. Ele ficou mais forte que o meu escanor. Como assim? Cara, como assim ele ficou mais forte do que o meu escanor? Meu personagem secreto. Qual é a lógica disso, cara? Bom... É, não tem o que fazer, né? Tipo... É, eu peguei o secreto, mas tipo, o mítico é melhor que o secreto. Então... É. Por enquanto, né? Porque também vai ser difícil pegar uma secreta. Então... Compensa muito pegar o mítico. Tipo, muito. Compensa muito pegar o mítico. Ó, aproveitei aqui pra fazer todos os Golden, né? Beleza, a gente já tem uns personagens Golden. 95 mil. E sabe qual é o legal disso tudo? É que agora eu tô forte o suficiente pra mim conseguir derrotar aqui o Kakashi. Olha só. A gente consegue facilmente derrotar o Kakashi. Uh, peguei o Aizen. Só que tem um personagem aqui que fica bem aqui atrás. A gente sobe, 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 sobe. E aqui em cima tem o Secret do Mundo. Só que o Secret do Mundo, ele é muito forte. Ele é tipo 358 N de HP. Eu nem sei se tem cara que consegue derrotar isso daqui. Só que meu objetivo já foi concluído. E a gente conseguiu pegar o nosso primeiro secreto aqui no Anime Destiny. E finalmente, eu vou tá mega poderoso agora, hein? Por quê? Olha só. A gente vem pra cá e a gente tá farmando muito mais energia. Tipo, muito mais mesmo. Eu tô com 100 QD aqui. E a gente já tá dando quase... É, a gente quase hit kill. Por quê? A gente precisa farmar um pouco mais, né? A gente precisa farmar um pouco. Inclusive, eu tenho poção de energia. Eu vou ativar porque eu quero farmar muito aqui no jogo. E conseguir zerar o jogo, né? Que inclusive... É chegar no último mundo e completar totalmente ele, tá? Aí, pra mim, eu já vou ter zerado. Só que meu objetivo já foi concluído. E finalmente, a gente tem nosso primeiro secreto. Inclusive, ele deve ser o mais forte aqui do jogo. Eu não tenho tanta certeza. Só que eu sei que vocês que estão viciados no jogo sabem, tá? Então, comenta aí qual o secreto mais forte. Se é o do mundo agora de evento. Ou se é do mundo de ataque on Titan. Tá bom? Que eu vou ler todos os comentários. Ah, e não se esqueça, deixa o muito like e se inscreva no canal.